A bola está rolando no Eterrard Olha o lançamento para a chegada do Salah, ele bate, Ederson Deu sobra ainda, atrás da bola o Firmino bateu cruzado, de novo o goleiro do City Obre campo de defesa e o Phil Foden tentou limpar, deu sobra, De Bruyne de primeira Alexander Ardon no levantamento, o Malé tocou mal, tocou para fora Olha o levantamento do Mendy, ela vai passando, se atirou a Foden Não conseguiu alcançar com o pé esquerdo O pedido do Beirinha marcava assim mesmo Olha o Salah, vem chegando o Liverpool cruzado Salah acertou a trave do Ederson, ele vem puxando, ganhando o ângulo Pênalti cometido pelo Joe Gomes E partiu, bateu de pé direito Gol De Bruyne Pintou no pé esquerdo, sai a bola rolada, Sterling dominou, bateu Gol Sterling é do City O Liverpool chegou a acertar uma bola na trave, com o jogo ainda 0 a 0 Segundo tempo já está em andamento Agora do Liverpool, Gabriel Jesus, limpou, bateu de pé direito Perto da trave, foi embora pela linha de fundo, não quer saber de festa de jogo Segunda vez teve aquele rebote da trave, trabalhando com o De Bruyne, tudo muito bonito Até a finalização, afiada para o Salah, vem o Origi chapando Gol Gol Steading É do City Ah, ele está ali mais perto da área, aí a participação do Salah, puxou para o pé de... O Mahrez tinha até outras opções e boas O Alisson estava meio vendido Um cruzamento para dentro da área, um bolo de jogadores do Liverpool por ali E ela escapou, ficou para o Ederson